Eu bato as bananas com creme de leite no liquidificador para fazer uma receita saudável, deliciosa, que vai agradar toda a sua família. Eu sou a Gi e vou te ensinar agora. Aqui eu tenho 5 bananas e a banana quanto mais madura estiver, melhor o resultado da sua receita, tá? Você pode utilizar a banana da sua preferência. Eu estou utilizando a banana prata. Vamos cortar essa banana em rodelas menores. Isso aqui é apenas, gente, para ficar mais fácil na hora da gente bater no liquidificador, tá bom? Agora sim eu vou levar as minhas bananas para o liquidificador e vou acrescentar 2 caixinhas de creme de leite, tá bom? Se você preferir, pode ser 1 caixinha de creme de leite e 1 de leite condensado. Mas para evitar o excesso de açúcar, eu aconselho que você coloque as 2 caixinhas de creme de leite. Também vou acrescentar 3 colheres bem cheias de leite em pó. E aí você também pode colocar o leite em pó da sua preferência. Vou acrescentar apenas 2 colheres de açúcar. Mas se você preferir, pode colocar adoçante também, tá bom? E agora é só a gente bater aqui no liquidificador até não ter mais nem um pedacinho da banana. Como fica bem grossinho, é bom você abrir, mexer um pouquinho e voltar a bater. Mas é rapidinho, já vai ficar super cremosão, gente. Com um cheirinho que dá água na boca. Porque banana é muito gostoso, né? Agora é só você passar essa mistura aí para um refratário ou para um potinho. Espalha bem e vamos levar ao freezer, gente, para o congelador por pelo menos 4 horas. Até ficar bem firminho. E olha só, você tem um sorvete caseiro, saudável, sem conservantes e delicioso. Isso daqui com uma caldinha de chocolate, um bolinho quentinho, hum, não tem nada melhor. O cheirinho é maravilhoso, o sabor é pura banana. Eu tenho certeza que você vai amar. Gostou dessa receita? Deixe uma nota de 0 a 10 nos comentários para eu saber que vocês estão gostando. Curte o vídeo, aproveita e me segue para não perder nenhuma receitinha. Um beijo da Gi, tchau, tchau!